Pessoal, mas você sabe que a bisavó das mães desses meninos era até uma velha atinada, né, senhor? Uai, rapaz, do jeito que ela falou e logo eu te embutucou, mesmo, mesmo. A tarde de bicicleta vazou esse mundão tudo aí, até chegar aqui na gente, né? Ih, rapaz, e a tampada minha com essa tarde de bicicleta a primeira vez me esforou tudo. É, rapaz. É. E como é que foi o encontro? Uai, menino, nessa época, senhor, que pegou a sair essas bicicletas, esses recursos, uma ocasião a mulher arrumou lá uma pirrenguissa, uma cramura, uma gemura esquisita, aquilo não melhorava. Eu arrancava uma saroba ali no terreiro mesmo, fazia uma charopada, dava pra beber, foi ficando pior. Aí eu mandei dano, aí eu tentei levar ela pra cidade, pra um doutor dar uma reforma nela pra mim. Aí fui lá, arrumei um agasalha e levei ela, falei pro doutor, olha, ô truxa mulher, o senhor espia o que que tá fartando nela, eu arrumei ela pra mim e eu não posso ficar aí não, eu tinha serviço, ia longe. Aí, rapaz, larguei ela e fui embora. E era de a pé, eu ia lá dia de sábado, pra ver como é que tava, segunda-feira, madrugada, eu virava pra trás de a pé, era aquela dificuldade, nesse tempo esses recursos que tem hoje era pouco. Então, foi assim, um dia, senhor, eu cheguei lá um dia de sábado, já foi umas dez horas da noite, tinha um companheiro lá me esperando, queria fazer um negócio comigo, me esperou. Aí eu cheguei cansado, aí nós cruziemos ali um prazo, eu cramando pra ele. Aí ele falou, ah, Gerardinho, por que que você não compra uma bicicleta? Falei, Deus me livre, senhor, nunca montei naquilo, não sei mexer com aquilo, não. Aí ele falou, você é bobo, rapaz, com duas viagens, com você andar, você anda. Com você experimentar, você anda. E eu sei de um menino que ele tem, ele vende ela baratinho. Rapaz, eu influí com aquela proposta. Aí eu fui e falei, pelo menos, então faz assim, você combina com ele lá, e toca esse trem pra cá, pra mim, nem buscar isso, eu não sei, não. Aí ele foi embora, quando foi domingo, já de tardinho, ele chegou lá com aquele aranzé, rapaz. Quando ele me entregou, ela, rapaz, me deu um repindimento, mas nesse trem não presta. Aí um dia ia lá de um lado, do outro, pra mim tava tudo afiadinho, viu, mas não conhecia, né. Aí nós cruziou, logo ele foi embora, já o sol já tava quase entrando. Eu falei, ah, vou dar um reparto nesse trem, é hoje mesmo. Peguei ela, mas eu vou lá pro campo de avião, assim tinha começado esse campo lá. Foi pra lá, que lá eu tô sozinho, não tem ninguém pra fazer bagunça comigo. E aí, fui de pareia com ela, eu não sabia andar de pareia com ela, só ela ia me puxando assim, eu tropicava naquele estrelho dela e montuava em riba dela. Eu já fui desgostando, cara, que você não presta. Da rua até lá no campo, ela me derrubou três vezes. Mas eu teimando, vamos ver. Chegou lá no campo, pranho demais, virei ela pra trás e pensei, já eu tô lá dentro da cidade. Aí ajeitei o cinto direito, dei um tapa na aba do chapéu. Quando eu tranquei no chifro dela, rapaz, que eu pisei naquele estrelho que eu joguei a perna no lombo dela, em vez dela romper, ela virou assim e eu... Aí eu a taiei, só já fui com a cara na poeira e aí já começou a sair cor nessas pontas de osso. Eu tornei a levantar, limpei a terra dos olhos, tornei a trancar no guampinho dela e tornei a man... Quando eu passei pro lombo dela, ela tornou a refogar e eu aninhei de novo. Eu lutei lá até escurecer, ela não andou destanto. Ficou puído lá onde eu aninhava. Aí eu enfesei demais, falei, eu não dou conta de amansar esse trem não. Aí fui embora outra vez, parei a perna. Aí eu, mano, eu jogo isso fora, porque eu não... Aí segunda-feira eu tinha que ir pro serviço, eu levantei cedinho, mano, e eu já tinha refrescado aqui a girisa. Ah, vou levar ela comigo, que eu dou uma esfrega boa nela, é no caminho. Aí a rua lá na porta, ela descambada assim, rapaz. Aí eu tirei ela pra fora e me pensei, ah, vou começar o jogo, é aqui mesmo. Tranquei no chifrinho dela, só quando eu joguei a perna no pelo dela, ela já aluiu. Aí eu saí aquele trem, uma hora de uma banda, outra hora do outro, apelejando pra apanhar aquele prume, e ela foi azedando. Quando ela gachou mesmo que o vento tá zoando, aí eu aprumei. Eu aprumei, mas não sabia de ministra ela no rumo que precisava, não. Eu só equilibrei em Ribeira no rumo que ela apontasse, era aí mesmo. E lá embaixo tinha um lote fechado de arama, rapaz. A Valença, que era um araminho antigo, enferrujado, ela maicou no arama. Aí eu pelejei pra ela vir pro meio da rua, mas não queria que a viesse era tudo. Eu não sabia que tinha, que era entortar o pesco do anão. E ela enqueixou no rumo do arame. E eu tô pelejando, tô pelejando. Quando eu vi que nós íamos no arame mesmo, aí eu lembrei, menino, eu falei, ah, gente, eu vejo o povo falar que santo acorde a gente, agora só aborrecendo ele, porque senão morre mesmo. Aí eu gritei um santo, se ele não tava em casa. Gritei outro, ele tava acudindo outro pra outra banda. Até que eu gritei um ar mais agraduado, mas aí não já tá chegando no arame. Aí quando eu vi que ia, eu mandei, eu vou aprumar que eu bato o estame e caio de costa. Quando eu aprumei, rapaz, o rodeiro de diante, ela também levantou e... Nós vazou. O santo não pôde parar ela pra mim, mas o doutor, o arame pra nós passar. Aí quando eu... Mas você não agradeceu ele, não? Não, na hora que eu desacupei de essa aranzé lá embaixo, eu não fiquei sabendo qual é que me acudiu, que eu saquei isso tudo. Aí eu agradeci, isso tudo. Falei, que é bom. Aí lá adiante a rua já deu de ir a cabana que é a descida, ela foi maneirando a toada, foi maneirando. Quando pegou um rojãozinho, assim devagar, eu fui aprender a munhecar aquele trem. Eu pisava de cara, virava, eu acudia de cara, virava, mas quem é louco? E aí, hein, vai naquela buta, e eu não tinha paia de pito, só eu tinha que passar a beirão numa venda, o vendeiro já tinha levantado, mas ali eu compro um botinho de cigarro, sendo uns dois aí no caminho, chegou lá, eu dou isso pros meninos. Aí, e ela lá ia passando mais pra uma banda da venda, eu querendo que ela viesse pra banda da venda. Quando eu vi que ela passava pra diante, eu dei um golpe no chifre dela, assim, rapaz. Ela fez, e deitou, só eu entrei dentro da venda com a unha no chão, pra não levar o nariz no chão. Aí o vendeiro foi ainda danou comigo, ai, rapaz, tá caindo, é isso? Aí eu falei, não, é porque o trem atrapalhou ali, mano. Aí, comprei um botinho de cigarro, um antiguinho que tinha branquinho, tudo a sair lá de onde. Ah, esses pés em amarelo, não? Não. Aí, furei ele, tirei um, fui no beijo, chamei a binga nele, e tornei a montar, e tô luitando. Um hora num barranco, outra hora à noite, e aí, vô, que é a peleira. Foi logo perto, deu uma descambada de uns três quilômetros, e ela não tinha, era aquele recusinho de minguar atuado, rapaz. Só que a foiminha de ferro. Ela usou uma borrachinha ali pra... não tinha, não. Quando ela virou assim, ela tornou anelar comigo no mundo. E o trem foi zoando, foi zoando, e eu já amava o dedo naquele bigode, que ia ir pro bairro do Chico, a coisa que fazia... E a toada tava do mesmo jeito. Eu levava o caicanha no rodeio dela, queimava o pé, eu tirava, e aí vamos. E o vento zoando. Acho que ela já nem não tava encostando no chão, ela ia mesmo. E eu não... Quando eu senti o calorzinho do fogo do pito no beijo. E eu não puxei a fumaça não, o vento mesmo veio trazendo aquilo. Eu não podia largar do chifre dela pra acudir, porque senão levava. Aí eu pensei, olha que eu veio aqui, queima o guspe ele fora. E já tava pensando, tinha uma ponte, pra entrar na ponte, tinha uma cruz, eu mandei ele na cruz, eu não dou conta de fazer, eu vou dentro do rio. Mas aí, quando o fogo apertou, que eu fui guspir ele fora, eu tinha pregado no guspe. Rapaz, faz você, precisa de ver, que maçaroca, rapaz. Eu bufava que nem um jumento, pra ver se aqui desapegar, eu tenho... E quando eu abri a boca pra bufar, o vento fazia... Ainda levava o fogo pra dentro, menino. E aí, nós lá ia chegando no mataburra, mas ali nós vamos arrotar, e eu desacupo a mão pra acudir. Pois ela passou que nem no encostou, rapaz. Quando eu vi que ela passou no mataburra, eu já gritei o santo que cortou o arame lá pra mim, pra me dar uma cambota, pra me desacupar a mão, pra acudir, que ele tá doendo. Ele não pôde pular adiante, porque senão ainda ia machucar ele. Aí, mas ele me ajudou, eu apontar ela num cupim, que tinha na beira do caminho. Acho que ele ficou de uma banda, e deu um empurrãozinho lá no rumo do cupim. Só que quando nós bateu nesse cupim, ela pulmou pra arriba, eu chorei o estampo na nuca dela, e passei pro riba do cupim. Maiei pra lá, e ela caiu de cor. Quando eu levantei, que eu fui acudir, que tava doendo, já tava com a pipoca no leite, a boca pra uma banda, e doendo demais mesmo, e o estampo também doendo. Eu olhei no estampo, aí não tinha botão de camisa, até a barriga da casa, tinha relaxado. Aí, faltando uma garra de couro também no estampo, aí, 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 um toco, certo, eu bati em riba dele. Aí, eu olhei no cupim lisinho, não tinha toco, mas, esse estrago não era. Aí, quando eu rodeei o cupim, que eu apanhei ela, rapaz, que eu igui ela, que eu descobri o defeito, ela tem uma, uma berruga na nuca, quando ela subiu, eu chorei o estampo naquilo, e virei. Tava cheio de linha de botão, cor do estampo, tudo arredor daquela berruga. Aí, eu ainda falei, sozinho lá, rapaz, falei, ah, que a miséria que me estragou, enterou três objetos, e pra mim, eu não tenho confiança mais nunca, é, bicicleta, e cigarro de papel, e soldado também. Rapaz, marimbondo é um trem danado mesmo, mas, não sendo na gente, tem dia que até é engraçado. quando pega na nuca de um companheiro assim, perto, é, 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 eu já vi que aconteceu uma maçaroca com esse negócio de marimbondo, menino, esse foi duro mesmo, mas ele não foi comigo não, foi com o companheiro. É, um sujeito muito abusante que nós tínhamos lá, ele era aquele bichão, filho, o pai dele era o Tali, então, tudo dele era melhor mesmo que eu, e ele judiava com nós, rapaz, que nós era mais fraco, é, tupetudo mesmo. É, a gente não tinha nada, era nas trocas de dia, e ele judiava com a turma mais fraca. Então, abusava, e ele tinha uma, uma bestona muito alinhada, só uma riata da casa que ilumiava mesmo. Aí, um dia, e o pai dele tinha um outro peãozinho lá, parta-vaca, tirador de leite, dia de domingo, ele acabou de tirar o leite, ele falou para o rapazinho, ah, vamos dar um passeio, e fulano, ver uma moça. Aí, o outro foi, ah, você que manda. Não, busca a tropa para nós, não vamos. Aí, o outro reuniu a tropa, ela riou a mulona dele, o outro riou um cavalinho velho lá do pai dele, e saíram os dois, sadis, e aí, vai lá morar dois lunes, menino, ele lá ia beirando um matão, uma estrada beirando um mato, um cerradão, e aí, vai lá na cabeceira, eu não sei o que que deu, rapaz, que deu um diluimento nos bofos dele, mas que foi um, um, um circuito que deu na tripa dele, e é que aquele de, diluimento, o senhor, a massa dele está muito seca, ressecada, e ele saiu já com aquele diluimento assim, a pior da mula era já gemendo, marrou a mulona e saiu para a banda do mato no cerrado, caçando um lugarzinho mais ajeitado pela ninhá, e em vai, em vai, em vai, quando já estava para entrar no mato, ele rodeou uma moita de murici, deu num trierinho de gado que vinha do mato para o cerrado, aí quando deu no trierinho limpinho ali, ali ele desarrinhou e aninhou, e é que o murici só ainda tinha uma gaia na altura, que ele aninhou e trancou na gaia, e é que o miolo da tripa dele estava, era muito seco, não dava de si, ele pegou na gaia e foi espremendo, foi ajuntando força, foi ajuntando, e foi correndo água no zóio, e foi, e tinha hora que a ver no pescoço dele, que arrebentava dele, e aquilo não abalava, e a dor, aí com muito, ele fazia muita força, aquilo foi dando de laciar um pouquinho, aquilo foi dando de aluir, e ele apertando, apertando, e quando apontou aquela batata minha, e ele ajuntando força, quando aquilo deu de romper um pouquinho, quando ele ajuntava, aquilo viajava um tantinho assim, quando ele parava para tomar um fogo, aquilo quietava através, ele tornava juntar, chegar com a raça, e arrancar a gaia do murici, e aquilo foi indo desse jeito devagarzinho, você olhava aquilo, sabe mesmo que você vê um cabo de foimão, que lisinho, e aquilo foi viajando devagarzinho, tanto ele fazer força, foi até que aquilo bateu a testa no chão, mas ainda tinha muito mantimento para viajar, e eu não sei se vocês, algum de vocês já devem ter visto um marimbondão que anda de a pé, ele é um animal assim, rapaz, sai juntado no marimbondo caçador, e vinha no triheiro, aí ele entristindo ali apertando, e o marimbondão chegou naquele toco lá no meio do caminho, aí ele parou, rodeou aquilo, cheirou, resolveu para o mar naquilo, quando chegou lá onde o trem estava evaporando, não tinha recurso dele subir mais, ele tornou a parar, rodeou outra vez, e resolveu arruir, rapaz, e a aba do trem estava para baixo um tanto assim, acompanhando aquilo, quando o marimbondo tacou aquela tesourinha que fez cosca, rapaz, ele fechou o registro de uma vez, e fechou a gabina do marimbondo para dentro, rapaz, e aí a carroceria dele ficou para o fora, e chusqueou a roupa desse caboclo, um ferrão que era isso, quando ele mandava, esse sujeito arrancou essa moita de muricida no estamo, e bufando e pulando, e o marimbondo tacando o pego, quanto mais o marimbondo se ruava, mais ele a juntava, e o companheiro estava esperando ele lá no caminho, incomodou com aquele aranzé dele, gritava o que que é isso pulando, o que que é isso, e ele está só o gás de pau quebrando, e ele bufando, foi até que ele torou o marimbondo no meio, rapaz, quando ele chegou lá, aonde estava a mula, só que ele foi capaz de abutuar a caça, a caça dele não coube a poupa dele, já tinha inchado tudo, foi se volta a passar, rapaz, eu lembrei da primeira vez que eu topei o tal rádio, rapaz, quase que me mata, teve o raio, mas aquilo é um trem de tanta serventia, depois que costumou achar o recurso, rapaz, mas nesse tempo, ninguém conhecia aquilo, não, eu já tinha visto falar que já tinha aquilo, mas achei que nós nem não ia ver, isso era muito longe, aí foi logo o trem butucou aí, rapaz, e aqueles primeiros que pegou a sair para as fazendas, só mesmo aqueles bichão forte que comprava, é, aquele povo mais graduado, é, um fraco não dava conta não, e aí, uma ocasião nessa época que apareceu esse recurso, e eu fui trabalhar para um companheiro meu lá, que eu deve fazer uma casinha, trabalhei pela semana inteira, quando foi sábado, e eu juntando minhas quiçacinhas para ir embora, aí ele falou para mim, não Gerardinho, pós aí amanhã cedo nós vamos escutar uns caipira, aí eu danei, ele falou, você está ficando louco rapaz, você vai arrumar caipira aqui amanhã cedo? Aí ele falou, não, ali no Véi Nóis tem um rádio, eu falei, uai já tem? Tem, está com uns oito dias que chegou, aí eu falei, uai então eu vou pós aí, que eu fico conhecendo essa ferramenta, aí cedinho, aí eu bebei o café, eu fui fazendo o pito para o caminho, era perto, nós chegou logo, quando nós chegou, já tinha umas quinze pessoas lá rapaz, o povo não conhecia aquilo, fui e vinha lá para escutar, aí o Véi viu que o povo estava bobo com aquilo, pegou a cobrar, era quinhentos reais para você escutar, aí nós chegou mais dois, aí o Véi era um velhão, preguiçoso, estava deitado em uma camona lá na sala, cruziano, aí nós chegou, o companheiro falou, olha só o Inócio, nós veio escutar uns caipira, aí ele levantou, espreguiçou, falou, ele era um velhão, casado, segunda vez, a mulher nova, aí eu vou lá dentro, chamar a Maria, eu não sei mexer com isso não, aí eu olhei e abati um cachotinho em cima de uma mesinha, estava pertinho dele, para mim aquilo era um cachotinho dele, depois de uma mão disso, quando ela apontou lá a mulherzinha atrás, quando eu no meio do salão, ela passou para adiante e seguiu no meu rumo, eu mandei, olha, onde será que está isso? Olhei, mas não tem nada, quando ela chegou naquele cachotinho, lá em cima da mesa, e eu assim perto, olhando aquilo, quando ela pegou no imbigo dele, que trouxeu, e eu vi que tinha um palitinho lá dentro, rolou, mas ele está campeão nos caipiras, rapaz, e ele deslizou dos caipiras, e engarupou numa missa, rapaz, e o velho era daqueles devotos antigos, quando o padre raiou lá dentro daquele cachote, ele barreu o joelho no chão lá, e aí nós foi obrigada a julgar o chapéu de costas, e joelhar também, e eu não sei o que, que tinha enfesado espalho esse dia, rapaz, e ele tirava uma meia hora para rezar, uma meia hora para danar com nós, rapaz, eu fui enfesando com aquilo, mas eu nunca vi esse homem, e ele danar com nós desse jeito, esse homem está é louco, e aí o pau quebrou, e ele não parava só, e o joelho não aguentou, eu levava a mão assim, para favorecer, os dedos não aguentavam, eu tirava, acudia, não aguentava, eu ia para o outro, e o pau quebrou, o mania, e levou as carepas, não levantar não podia, quando eu vi que o mania, agora não tem recurso, eu vou deitar, porque não vou levantar, quando eu já estava caçando, um jeito de deitar, o padre liberou, nós, e eu mão no chapéu, e eu voei da banda de fora, aí o, o cumprinho, vamos dar a mão para, às vezes os caipiras, vem, eu falei, ó rapaz, o dia que eu arrumar um recurso, para vedar meu joelho, eu posso voltar, mas eu, rapaz, desses meninos cantarem, essa marinha fujona aí, eu lembrei de um passado, estava guardado, numa fundura, mesmo, é rapaz, é, vai falar que foi, conta menina aí, foi, foi, conta namoradinha, que eu arrumei, mas essa era a risca demais, mas você não tinha muita sorte, com essas meninas não, não menina, no começo, ele erava bom, do meio para o pico, tem mais abundante, no arremate, danava tudo, então, mas essa, o pai dela, que era o defeituoso, era um homem, muito triste, arrepiado mesmo, sistemático, ele não aceitava a família dele, apresentar para ninguém, mas ela bonita demais, rapaz, nós encontrava assim, numa reunião, ela ia com a mãe dela, numa reza de um terço, e aquele sinal de longe, assim, ela deixava a gente animado, e aí, vai desse tipo, rapaz, todas as vezes, que nós encontraram, ela não deixava eu desacossoar, não, mas ir lá, não adiantava, porque ela não apresentava, para a gente, e foi indo desse jeito, e um dia, o pai dela, maio, pôr um mochilão, para roçar lá, uma invernada, rapaz, quando ele chamou, lá para o caso, aí, eu fiquei satisfeito, falei, esse dia, vai dar do jeitinho, que eu estou com vontade, e já fiquei com pressa, de chegar o dia, estava demorando, aí, quando no dia, a vespa, eu tinha uma foicinha, verra, rapaz, e eu fui lá, para a pedra de Amorá, com essa foice, e montei na pedra, mesmo, e fui essa foice, que ficou, parando, na asa de mosquita, eu encostei ela, lá no canto, e pensei, comigo, falei, e amanhã, eu quero ser o primeiro, que eu vou botucar, lá, e, eitei logo, para dormir, logo, e, perdi o sono, com vontade, de viajar, eu, olhava, estava escuro, uma hora, eu, 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 pulei de um catinho, velho, no chão, só, e fui lá, no reio, passei uma água na venta, meio, mesmo, e mão na foice, aqui no caminho, ó, uma hora, outro, eu, 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 para chegar ligeiro, e de jeito que deu, do jeito que eu queria, rapaz, foi o primeiro, que, chegou, é, rapaz, Mas não adiantou. Cheguei lá, ele estava tirando ali de lá de umas curraleirinhas. Não mandou acabar de chegar nem nada. Aí eu fiquei ali ao redor dele assuntando. Quando ele piava uma vaca, eu tirava uma olhada lá na posição das mulheres navegadas. De enquanto eu vi ela passar no rumo de um portãozinho lá, ainda me olhava lá no curralo, mas nem já está bom. Aí ele vai. E nisso a turma foi dando de a reunir, foi chegando gente, foi chegando. Aí eu pensei, eu quero ver só se vocês não vão dar um café para esse povo, certo? Ele chama nós lá dentro. Quando ele reuniu uma turma que já dava para aluir o serviço, ele laigou da tirança de leite, rapaz. E foi lá dentro, buscou o café e repartiu lá da banho de fora com a turma. Não chamou ninguém lá dentro. Era crespo mesmo, né? Aí eu mandei esse homem, Deus me liga, não tem inglês, filho. E aí nós saímos para fora do curralo e comecemos ali mesmo perto da porta e a foice caiu. Aí eu segurei o golpe mesmo. E aí, vai, e aí, vai. E o almoço atrasou. E aqui no saroba está derretendo e eu ponho um batido assim, meio seguro para não bambiar mesmo. Eu queria largar um nome melhor lá, mas... Quando ali para as onze horas ou mais, rapaz, eu já estava bem ocado de fome. Nós já estava fradeando uma serra lá em Riba, quando ele subiu no moeirão da porteira e gritou. Era para nós irmos lá dentro. E agora, quer ver por que nós não vai lá dentro. Leremos para lá. Aí, na sala dele, tinha uma varandinha da varanda e tinha uma porta que saía para o quintal. Estou vendo a turma, ele vai vazando para o quintal, ele vai vazando. Eu mandei certos vasos e entram na porta da cozinha. E é que quando eu cheguei lá, que eu olhei, rapaz, ele fez um giral lá no canto do quintal, pô, tabando. E levou os tais de comer para lá. Aí, eu mandei, que homem trapalhado, meu irmão. E mulher, ninguém viu, não. Aí, e ele tinha matado um capadão desses puicos erados. E a turma foi puxando e esparramou na beira da seca, já mascando, porque estava tudo com fome mesmo. E eu, em vez de eu tirar um outro pedaço, eu tirei um moleque de suã. E voltei, passei dentro da varanda e fui lá para a sala. Sentei num tamburetinho velho lá. E você conseguiu entrar dentro de casa, senhor? Não, mas eu passei dentro da varanda e fui lá para a sala. A mulher estava amoitada. E aí, estou mascando ali, hein, vai. E quando eu acabei aqui a munição de fora do osso, e tinha um quartinho assim, tinha um corredor, de vez em quando ela ia lá nesse quartinho, e quando chegava no corredor, ela ainda me olhava assim lá na sala. E eu olhava nela também, falei, já está bom. E aí, quando eu peguei naquele osso para jogar lá no curralho, eu olhei, ele estava com um miolão bonito. Aí, ô, mania, eu estou sozinho aqui, eu vou aproveitar as trinta. Pelejei para chupar ele, ele estava meio agarrado. Aí, eu tampou esse dedo na broca dele, assim, para o barro. Fui empurrando o dedo, lá ia meio apertado, mas estava rompendo, deixa que vá. Fui empurrando e mamando da outra banda. Foi até que eu, quando eu estava lambendo a cabeça do dedo, que eu fui tirar o dedo, cadê, rapaz? Olha, o couro empelotava lá na frente, assim, e não dava de si, de jeito nenhum. Eu trouxia ele, assim, queria rasgar o couro e não saía muito. Aí, eu já fiquei sem graça com aquilo, mas eu tenho que umar um companheiro para quebrar esse osso, que ele não vai sair, não. E eu ali pelejando, pelejando, quando... E eu não sei se ela desconfiou, ela foi lá no quarto, talvez. Quando ela me olhou lá na sala, eu tampei com o prato, assim, para não ver. E ela delatou ali um pouquinho, me olhando, eu também olhando nela, fazendo com o corpo, e não tinha nada. Aí, ela delatou, mas eu vou amortar esse trem, me olhando. E fui levando o dedo para trás e tampando com o prato, assim, para não ver. Quando eu bambiei o braço para trás, tinha uma errada de um cachorrão numa cidade de mim. Quando eu bambiei, o cachorro pá no osso e deu um arranque e me derrubou do tamborim. Rapaz, eu aprendi uma gritalhada com esse cachorro. E o prato subiu. E o prato, eu não vi brecadelo, não. O cachorro, aquele pampero, e eu estou gritando com esse cachorro. E ele rornando e dando safanão, assim. E não laigava o osso de jeito nenhum e foi me arrastando. Quando ele não me levou lá para a saroba, porque quando chegou na porta, eu levei essa mão no portal. Aí, eu falei... Aí, eu olhei, rapaz, o couro do dedo com um panho. Eu olhei nele, não estava que nem uma cenoura quando você despedia nela. Quando eu olhei na porta, menino, essa mocinha estava com o pescoço dessa costura segurando para não rir. Acho que de dó de mim. E eu voei da banda de folha, nem a força eu não levei. Eu fui bater lá em casa. O tirão nunca mais. Deus me livre. Pois é. Uma ocasião, eu fui na rua, comprar uns três, rapaz, e eu nunca pude combinar com o tal soldado, não. Eu sei. Então, e agora eles até mudaram o tipo da roupa, porque de primeira era pardo, e agora é meio azuleiro. E eles arrumaram até um avião que tem um papavento no lombo, assim, uma hora trabalhando assim, e quando eles passam lá perto de casa, que dá lá no lombo, ele para para me olhar lá, assim, eu olho aí, ele segue. E aí, um dia eu fui na rua para comprar os trens. Então, reunimos lá uma turma de companheiros. E chegou outro e chamou nós, e convidou para nós ir comer uns frangos. Então, nós já estava com fome, que ali o solo é entrando. Sei. Nós desceu, foi comer os frangos. E lá é um lugar meio impróprio, pessoal, no maduro. eu já sei. Então, e foi um rapazinho, que ele já estava grande, mas a idade estava menos. Sim. Então, quando nós estávamos ali, sempre tinha uma prissidina ali, olhava, olhava e sumia. Ah. Quando nós vimos, ele chegou lá com cinco soldados. Ih, rapaz. Rapaz, quando essa turma chegou, e já foi de, o cabo foi direto no rapazinho. Ih. Falou para ele, quantos anos você tem, porque? O rapazinho ficou assim, meio querendo, meando ele soltar a prosa. E o soldado perguntou, cadê o senhor de comento? Aí o pai dele, estava o pai dele, foi responder o documento dele, é o pai dele. Tá. Ih, menina. Foi mesmo jogar um cacete, numa casa de marimbona. E esse povo, desceu em riba de nós, e, e guspeu gente para a janela, por fundo, por toda a banda. E eu atrasei um pouco, quando eu resolvi a sair, um grudou na minha presia. Ih, rastro, vocês ainda não pagou? Falei, não, então é coisa fácil, nós, nós pagamos. aí, fica, pegou, e eu, e o pai do rapazinho. Aí nós, foi lá, acertou, e aí, ele queria, por toda maneira, que eu descesse, adiante, desde, pra que a rua baixe, eu falei, menino, mas isso vai ficar feio demais, esse brinquedo. Esquece, de conversa, e me soltou um sopapo no pescoço, falou minha cabeça na parede, aí eu falei, não, mas o senhor está estovado demais. Quanto mais eu pedi um acordo dele, mais ele aumentava o soco. Aí, quando eu vi que não tinha recurso, ele não atendia, aí eu fui, falei pra ele, não, se o senhor vê, que não tem jeito mesmo, eu tenho que ir em casa, contar a mulher, que ela ainda é mais braba, que o senhor. Saí, ele me apontou no rumo, e me chamou, apolando na sua, rapaz, e me tacou de bruxo, lá adiante, e falou, hein, que assome, cachorro. Aí eu fui, levantei, falei pra ele, se o senhor tivesse feito, essa proposta, pra mim, no começo do tempo, eu já estava, pra lá, de casa. Maissor, você lembra das Dez Maria, umas que morava lá, do Tabando do Aborrecido? Uai, rapaz, lembro demais, as filhas do Zeca, mas da Joana Tercedeira. É, uai, você conheceu elas, então? Conheci, ainda quase que eu fiquei viúvo, com uma delas. Para mesmo, foi a Maria Clara, aquela que estoporou, rapaz. De veras. É, e você ficou sabendo, o que que aconteceu, com essa turmenta de maras, ia? Uai, só o povo conta a história delas, mais ou menos assim, né? O Zeca tinha dez filhas, todas dez moças sorteiras, as dez pro nome Maria, todas dez trabalhadeiras. A história dessas moças, é assim que desenvolve. Maria Clara estoporou, era dez, e ficou nove. Aí a Maria Rita, montou num podro afoito, o arrei dela virou, era nove, e ficou oito. Numa tarde de trovoada, foi que a Maria Odete, levou um raio na cacunda, era oito, e ficou sete. Dessas sete que restaram, a pobre Maria Inês, arranjou um nó nas tripas, era sete, e ficou seis. Aí a Maria da Penha, inventou de pão brinco, deu ferida nas orelhas, era seis, e ficou cinco. Numa tarde, a Maria Rosa, foi buscar lenha no mato, Urutu ofendeu ela, era cinco, e ficou quatro. A pobre Maria Azira, no esgotamento do mês, perdeu sangue toda a vida, era quatro, e ficou três. As três, garrarem no corvo, de estampar a banha nuas, Maria Chica de Frussot, era três, e ficou duas. Maria Joana deu frieira, ainda quase que ela pruma, mas subiu para as pernas rima, era duas, ficou uma. Ficou a Maria Arcanja, que padeceu com a tirissa, não vingou nem a derradeira, para dar as outras da notícia. Rapaz, maldito, então alisou o terreiro do céu. Ih, rapaz, acabou com tudo. Rapaz, e você, quando dá negócio de carreira, eu não, mas dois. É, eu lembrei, rapaz, do tempo que eu fui candeeiro do meu avô, eu já sofri demais aqui nessas estradas de Goiás, menino, buscando sal, taramos, não está roncador que tem para colar, descia para aqui afora, ia para Goiás, velho, eu já sofri demais, menino. Mas aí, o velho já estava muito antigo, já fraco, foi logo, ele largou daquilo, vendeu a tenda, e eu falhei uns tempos. Aí, passado, eu já estava um campeão já mais forte, eu fui trabalhar para um velho lá no Matafrio, no Abastão Miguel, velho, ele é um velho arrepiado também, mal, como um diabo, bruto, mas ele já estava velho demais, e essa mola do joelho dele, eu acho que tinha secado aquela graça, ele andava com a perna meia dura. Aí, eu cheguei lá um dia cedo para trabalhar para ele, ele tinha um sistema de cruziar com a gente, com o dedo minguinho no canto da boca. Quando ele saiu lá, que eu lá ia chegando, ele saiu. Eu cheguei e falei, benção, Bartão, é sempre. Ele não falava Deus te abençoe não, é sempre, eu não sei o que que é isso. Aí, hoje é quando você vai tirar uma leia da roça com o papadé. Aí, eu já virei para trás, nós reunimos os bois, marremos no carro e o mau menino dele saiu. Era para tirar duas carradas lá para o espigão despejar e nas três levar o carro cheio. Nós já tínhamos tirado a primeira carrada, despejamos lá, quando nós encostamos o carro lá na roça na outra monte de lenha, ele chegou lá montado numa mula velha que ele tinha. Chegou, apiou da mula, amarrou ela num toco lá e veio com aquelas pernas duras, o pezão inchado. Aí, eu vou ajudar o Gerardinho que a força é bem fraca. e subiu lá no carro e eu fui dando madeira para ele, fui dando, quando eu dormei do Parriba, eu dei num pau muito pesado lá no monte de lenha, mexi com ele, vi que ele estava muito pesado, eu falei para ele, só batendo esse pau e o pau não e lá e dele. E lá e coi, não, ele tinha de ir. Rapaz, eu novelei no pé desse pau e fui esfregando ele para o rodeio do carro, arriba, fui inchando, fui indo, até que eu pus ele em riba do rodeio do carro e ele também engarrou e rumou. aí acabou de encher e ele desceu e eu passei para o menino dele, mandou, quando chegou lá no lugar que era para despejar, ele vinha atrás do carro, ele tornou a piada da mula, marrou ela lá num pauzinho e veio, travei, vou ajudar o geradinho que é o ré de baixo. e subiu e foi lá para a frente e eu fiquei cá atrás. Estamos jogando madeira, estamos jogando. Quando chegou nesse pau que eu queria largar, era um pau comprido, foi pesado para danar, quando nós levou ele aqui para jogar para o riba dos fueiros, eu fiquei esperando ele. Quando ele falou vai, eu mandei. Quando ele falou vai, não jogou, rapaz. Menino, olha, quando o pau bateu a ponta no chão lá e deu um coixo no subaco dele, virou ele de costa em riba de um boi de coixo, um boi azogado, tinha um pau terrinho assim de pareia, o boi tirou um pico com ele para a riba, passou ele para o riba desse pauzinho e tocou ele longe no meio do cerrado, ele caiu de ponta lá. Quando eu vi que ele esparramou lá no meio do cerrado e ele era mal demais e bruto mesmo. E ele com um macaco de trinta e oito na cintura. Quando eu vi que ele esparou lá, eu ainda fiquei me enrazer e Deus ajuda aquele cabra de morrer e eu estou e eu pensei que ele ia me orar e ia me matar porque ele era ruim. Eu fiquei olhando animado que ele ia morrer. Quando eu vi ele mexer com a perna eu me disse mas vai vai aprumar e vai me matar. Aí eu perguntei mas eu vou ver se eu dou conta de morrer em ano e ele me orar porque eu não sinto a dor da barra. Aí eu deitei de bruxo dentro do carro e parei o fogo. Falei agora eu morro mesmo não tomo fogo pra mim. Quando eu não dava mais eu ia soltando de pouquinho assim e olhando nele. E ele mexendo foi mexendo eu manejava ele me ora e a pipoca levanta. Tornava a juntar mas agora eu morro mesmo. Foi eu lutei até desacursoar mas não dei conta de morrer quando eu vi ele sentou meio zonzo demorou ali um pouquinho tremendo e levantou tonto com aquele trem esquisito e tinha um emburuçozinho novo assim perto com a folhona grande ele caminhou pra banda desse emburuçozinho lá ainda pensando o que será que ele quer ele arrancou a folhona daquela e dobrou ela fez um copo da folha e arrancou a ferramenta de mijar e encheu o quilo de urina e mandou aquela folhada de urina e eu ainda pensando ele vai acabar de beber urina e a pipoca levanta bebeu e ele era cheirador de pó passou os bigodes dentro da boca virou uma brilheira de pó e virou uma aruvai de urina naquilo aí ele tirou um trapo da gibeira enxugou aquele aruvai dos bigodes e o mani é agora é agora e eu fiquei esperando aí ele ele tornou aí ele olhou em mim com aqueles olhos brinados então o gerardinho não tem culpa eu fui ao bebê que falei vá aí eu tomei coisa ligeira pra descontar aquilo lá atrás e fiquei pensando se eu tivesse dado conta de morrer eu tinha perdido o trabalho eu tava assuntando ali essa moda dos meninos ela pra mim é o ser sem tirar e sem pôr rapaz eu também tava escutando rapaz parece que eles tiraram a medida de fazer ela foi em mim mesmo ah foi porque diz que quando você era um capialzinho assim mais novo diz que era levado as brecas de tudo né ih rapaz eu fui gostoso mesmo teimoso não atendia ninguém não obedeceu era birrento mesmo duas vezes pro mundo um vinha me dar um conselho entrava na orelha saia na outra era um tamanho só outro vinha me dar um paipite eu virava capunda largava ele pro zianco sozinho eu não obedecia mesmo não e portanto por causa de ser muito birrento e temoso vocês tá vendo tá faltando um torreminho na venta é uma batirinha aí né foi nesse tempo rapaz um dia rapaz já de tardezinho só já lá ia moitando pro detrás da capunda da serra eu saí na porta e aí um poitinho de eu vazar nas varas do chiqueiro lá e desceu pro lado de uma hortinha aí eu mandei tem que pegar ele senão não vai dar prejuízo eu arranquei riba desse bichinho rapaz é aqui ia pular ia em vai ia em vai eu fui chegando pra perto e ele era um animalzinho muito arista quando ele viu que eu pegava mesmo ele tava pra bufar ia pular rapaz quando eu já tava pra tarracar nas cadeirinhas dele ele ele trafuiou pro bar de uma seca de arame e naquele embalo que eu envia quando eu mordei pra passar no vão do arame que eu baixei demais e veio uma feita e pregou aí e vazou e aí eu fiquei ali embaraçado marrado e doendo demais e eu levava o dedo pra estirar trepava o dedo e fiquei ali pensando o que que eu ia fazer e nisso lá ia chegando um outro rapazinho lá quando ele me viu naquela maçaroca ali marrado ele resolveu me dar um injetor rapaz mas eu já tava muito enfesado com uma raiva medonha que aquilo doendo demais quando ele foi chegando ele falou para isso e eu falei não o pedaço avuou era temoso mesmo avimai mas o Geraldinho que lembra demais desse capiauzinho gente não é Geraldinho o Aissor deu uma época que saiu um peãozinho que aprendeu só serviço de roça era capinar e não sabia lida de gado e uma época a precisão arrochou e a profissão dele não estava arrumando outro recurso saiu nos fazendeiros para caçar um serviço então ele decorreu ali uns dois três fazendeiros mas o serviço que tinha era mexer com o gado ele disse não isso eu não toco mas aquilo foi decorrendo e a precisão dele não pôde esperar mas um dia chegou numa fazenda ele procurou e disse o fazendeiro não eu tenho mas até foi Deus que ajudou que você apareceu aqui eu tenho que entregar uma boiada depois da manhã e eu tenho mais dois aí e os dois não dão conta de a reunir inclusive tem um boi brabo que é o primeiro que vocês vão ter que buscar e aí menino ele já pensou a vida mas eu não tinha recurso mas eu vai vamos cedo e aí pô cedo um peão reuniu a tropa foi no currar e foi agir tratar de treino pra lá e falou agora o senhor escoe aí o animal que o senhor quiser ele panhou o cabreto e a tropa já aimou tudo lá na cabeceira do currar e ficou assim regalado e tinha um cavalinho russo velho mais pra uma banda então ele vinha com o cabreto vinha negaciando chegava na frente do cavalo o cavalo assim ele dava um papilote no nariz e aí rapaz quando o cavalo virava esteico ele disse não me serve e anoto foi até que ele conseguiu a passar nessa tropa toda que ele chegava poeira e guia quando ele chegou nesse cavalinho velho ele o cavalinho só aimou a orelhinha assim ele deu o papilote o cavalinho só regalou os olhos ele passou até ele quis faltar mas não esse me serve encabrestou e puxou lá pra casinha de arriar quando os outros dois peão veio de lá de lá tratando de poe diz ei menino o caboclo é treinado ele escolheu o cavalo melhor de lida sim ele já pensou estranho não vai prestar mas aí saíram e entrou numa invernada lá lá numa ristinga numa cabeceira o boi brabo tava lá sozinho quando o boi viu o boi já levantou e ficou aimado quando um dos peão conheceu o boi falou ah lá o boi quando falou o boi quei bui e o cavalinho russo já viu também a orelhinha dele entesourou lá e ele não vinha atrás quando o cavalinho viu o boi e esse boi cuspiu só e esse espião cuspiu em ribo e o cavalinho já entrou meio atraiando em costo e ele laigou e ele laigou a rédea laigou ele virou meleta na cabeça desse arreio mas marrou mesmo e ali e de vindo pra deter não saia da boca dele de medo do cavalo agora ele perdi naquele sulavanco do cavalo e ele foi chacoalhando nele demais e o medo nele tava demais e acho que a barriguinha dele não tava bem normalizada e o registro dele foi bambiou e ele estrumou no arreio rapaz e aí mas o estrumo tá saindo e o pau tá quebrando ele não incomodou não e o cavalinho murchou em riba mesmo pra pegar mesmo e aí vai e lá num canto do pasto o arame entestava num valo e o boi foi nesse canto pra pular o valo quando chegou no valo o cavalinho já vinha com o queixo na anca dele quando o boi viu que não dava que virar o cavalinho deu uma pancada na costela do boi e derrubou dentro do valo mas ele caiu e ficou lá no fundo do valo bufando mas caiu em pé não foi deitado não mas caiu em pé e o cavalinho esbarrou quando os outros piões ficou perdido pra trás que foi reunindo cadê o boi se está aqui dentro do valo vigia se vocês prestam ao menos pra amarrar ele aí um tirou o laço lá da garupa e veio quando foi passando perto dele falou nossa senhora mas o que que você aprontou cuspi a sua riata ele falou não mas é por isso que vocês não pegam um boi desse que vocês param pra cagar e eu não disse não pode eu encostar em cima mas ele cagou de medo de medo de medo de medo Obrigada.